Queridinho do público, será que Artur Aguiar ainda pode perder o prêmio de um milhão e meio de reais do BBB 22? Parece que sim. Vem antes, dá like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal da nossa Rádio Itatiai, que todo dia eu tô por aqui trazendo as notícias do mundo dos famosos e dos bastidores da TV. Quando eu digo que existe risco, é porque de fato, se a gente perceber, Artur Aguiar é o favorito da edição, é o protagonista, é o queridinho, porém, isso não garante que ele vá realmente conseguir manter essa popularidade num nível suficiente pra vencer os demais concorrentes ao longo do programa, que ainda tem cerca de 40 dias pela frente. Ah, Matheus, por que você tá falando isso? Gente, porque se você votar lá no BBB 20, a Manu Gavassi teve uma votação super expressiva que dividiu o Brasil naquele paredão contra o Felipe Prior. Ela era considerada uma das protagonistas, mas no final quem levou foi a Thelma. Mas, Matheus, o que isso tem a ver? Ah, gente, tem a ver que a Thelma fez um jogo mais moderado, sem grandes rivais, e as torcidas dos participantes eliminados se juntaram naquela época pra fazer da Thelma vencedora. Ela era uma participante, vamos dizer, mais neutra em relação a pautas e polêmicas dentro do programa. E isso fez com que a Thelma também conseguisse ter um destaque na sua votação. Mérito totalmente dela. Eu acho que ela fez um jogo super assertivo, e quando eu digo assertivo, foi no sentido de agradar a gregos e troianos dos eliminados, que também tiveram essa conexão em apoiar a Thelma na final. Então, o Arthur tem esse fator surpresa. Vai depender muito de quem vai pra final com o Arthur Aguiar. E, claro, como ainda temos aí quase, né, só termina no dia 26 de abril o programa, tem muito jogo pela frente, ele também tem que dar uma segurada e não deixar a soberba, a arrogança, tomar conta, porque ele já venceu quatro paredões e vai vencer outros, provavelmente. Tem que manter a linha de raciocínio se ele quiser ser o vencedor da edição. Mas parece que o jogo, tendo o Gustavo aí no meio do caminho, pode sofrer algum tipo de complicação também. É isso. Amanhã eu tô de volta. Quero saber os comentários de vocês. Deixa aqui que a gente vai ler tudinho. E deixa seu like. Amanhã eu tô de volta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.